Gente, os estúdios da SP estão aqui pra gravar o LP do Luiz Gonzaga, o LP Capim Novo, com a música terceira faixa lá no 1 desse LP, que é a sanfona sentida. Vamos lá, vamos fazer a gravação. Vem amor, vem cantar, pois meus olhos ficam querendo chorar. Vem chamar a água pra depois, o amor é mais importante a dois. Chora a sanfona sentida em meu peito gemendo, vai machucando e meu peito demor vai morrendo. Quanto mais chora, me entrego todinha ao amor, e teu gemido disfarce minha alma essa dor. Vem amor, vem cantar, pois meus olhos ficam querendo chorar. Vem chamar a água pra depois, o amor é mais importante a dois. Chora a sanfona sentida em meu peito gemendo, vai machucando e meu peito demor vai morrendo. Quanto mais chora, me entrego todinha ao amor, e teu gemido disfarce minha alma essa dor. Por que mais chora, me entrego, a dor, que mais chora, me entrego da dor. Um peito gemendo, vai machucando e meu peito demor vai morrer. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Ah, foe espreitada, vai fofoquendo pra esse mundo afora. Pra fora, não, hum, 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 hum. Se inscreva no canal Se inscreva no canal